Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Lusa e esse é um canal de costura criativa. E nem dá pra acreditar que o final de ano já está aí, Natal está chegando e a gente gosta de deixar a nossa casa bem bonita, bem decorada, né? Então vamos começar aí a fazer as nossas peças natalinas, deixar a nossa casa bem bonita ou você pode até vender, ganhar o dinheirinho extra agora no final de ano. E hoje a gente vai fazer uma capa de almofada bem linda, super rápido de fazer com acabamento na costura francesa, que eu tenho certeza que você vai amar. Então vem comigo e vamos pro passo a passo de hoje. Eu tenho aqui esse tecido de gorgurinho, olha que coisa mais linda, gente, esse tecido aqui natalino, eu amei com Papai Noel, bem bonito, né? Esse tecido é bem legal pra você costurar, pra quem não tem aí prática, mas tem outros tecidos natalinos também que dá pra você fazer a sua capa de almofada. O Oxford também, bem bonito, você pode usar o Tricoline também. Um desses tecidos vai ficar bem lindo aí na sua capa de almofada. Então, como eu falei, eu escolhi esse aqui de gorgurinho, eu comprei um metro de tecido, tá? Dependendo do tamanho da sua capa de almofada, dá pra você fazer até quatro capas, tá? Com um metro de tecido. No meu caso aqui, a minha capa de almofada vai ser grande, vai ser de 42 centímetros, então vai dar pra fazer três capas. E vai sobrar, olha, gente, esse pedacinho aqui que depois a gente faz alguma outra coisa, né? Ó, sobrou esse pedacinho. Aí você escolhe o tamanho que você quer da sua capa. Ó, sobrou um pedacinho de 15 centímetros. Vou deixar ele aqui que depois a gente inventa alguma coisa. Então, eu cortei aqui na largura, né, que eu comprei meu tecido de um metro. Aqui tem um metro. E a altura, você escolhe a altura da sua almofada. A largura aqui, ó. Então, a minha altura, ela tá com 46 centímetros. Por que eu cortei 46? Porque eu vou fazer a costura francesa. Então, já vai, a gente já desconta aí as costuras, tá? Ela vai ficar com mais ou menos aqui 42 por 42. Se você fizer o acabamento na overlock, você só acrescenta aí mais um centímetro ou dois no máximo. E aí, pra você fazer o acabamento ali, beleza? Então, o meu aqui, ó, ficou com 46 e um metro aqui, ó, de largura. Aí, eu vou pegar aqui os dois lados e vou fazer a bainha. Você vira aqui, ó, de um centímetro, tá? Olha que rápido, gente. A capa mais rápido que essa não existe, hein? Olha aqui, vira aqui. Quem quiser pode alfinetar. Esse tecido é bem legal, ele não sai do lugar. Ó, você pode virar aqui na mesa, tá? Tô virando aqui rápido, só pra mostrar pra você. Aí, você vira aqui bem certinho, assim, ó. Com uma bainha de um centímetro, que aí fica bem bonita. Tá? Aí, você vem, passa a sua costura aqui e aqui, dos dois lados. Aí, a gente vai fazer isso. Olha aí, dobrei aqui bem bonitinho. Agora, vamos passar a costura dos dois lados, tá? Feito a bainha, então, dos dois lados. Olha, agora, se você for fazer o acabamento na overlock, você vem aqui, ó, pelo lado avesso, né? Aí, você coloca assim, ó, direito com direito. Direito com direito. Joga a sua abinha aqui, ó, em cima dessa parte. Tá vendo? Você faz isso aqui. Aí, você mede aqui a altura que você quer da sua capa. 42 centímetros que eu quero, né? Aí, eu venho aqui, ó, meço 42. Ó, medi 42, venho aqui com a abinha e jogo aqui em cima. Tá vendo? Aí, eu passo a costura dos dois lados e faço o acabamento na overlock e aí já vai tá pronta a capa da almofada. Como o meu é costura francesa, eu vou virar aqui, ó, do lado direito. Tá vendo? Vou virar aqui do lado direito. Vou jogar essa parte da abinha aqui dentro primeiro e essa parte aqui por cima. Tá vendo, ó? Essa aba e a parte aqui reta vai ficar aqui em cima. Aí, eu venho aqui e meço a largura que eu quero da minha capa, que eu quero 42. Vou medir aqui, ó, 42. Deixo aqui bem certinho, ó, 42. Aí, o que sobrar aqui é da abinha. Vai sobrar, deixa eu ver aqui, gente, vai sobrar 15 centímetros. Aí, eu jogo aqui em cima. Tá vendo? Fiz isso. Aí, eu vou alfinetar e passo a costura aqui do lado direito mesmo. Passo a costurinha aqui de meio centímetro dos dois lados, tá? Quanto menos costurinha você deixar aqui, vai ficar melhor o acabamento. Porque se você fizer uma costura muito larga, depois você vai ter que refilar pra sobrar bem pouquinho tecido aqui na hora de fazer a costura francesa. Então, você vem e costura aqui, ó, na beiradinha ou com meio centímetro aqui, ó. Tá? Dos dois lados. Do jeito que tá. Você pode alfinetar. Não esquece de medir aqui, ó, o tamanho da sua capa, tá? Minha eu vou medir direitinho aqui, que a minha é com 42 que eu quero. Então, vamos lá, gente. Passar a costurinha aqui, ó, na beiradinha, tá? Pra ficar um acabamento bem legal depois. Olha aí, gente. Costurei, então, dos dois lados com a costura bem na beiradinha, tá vendo? Se você ver que tem alguma rebarba, você vem aqui, olha, refila pra costura ficar bem na beiradinha, ó. Não ficar sobrando muito tecido. Não pode ficar sobrando muito tecido. Aí, você fez isso. Agora, você vai virar pro lado avesso. Vamos desvirar aqui, ó. Pega aí uma chavinha de fenda ou um palitinho e empurra bem aqui, ó, os cantinhos. Tá vendo? Olha. Empurra bem aqui esses cantinhos. Então, na hora que fizer a costura, ele fica bem legal. Ó. Tá vendo? Empurra bem. Olha aí. Depois de desvirar, deixar do lado avesso agora. Com os cantinhos aqui, olha, bem empurrado. Aí, você acerta aqui, gente. Deixa bem certinho. Agora, você vai passar uma costura com um centímetro, tá? Acertando aqui. Passa a costura dos dois lados com um centímetro. Pezinho de um centímetro. Olha aí. Acerta bem aqui, ó. Bem bonitinho. E vamos passar a costura, tá? Dos dois lados. E já está prontinha aí a nossa capa de almofada, ó. Já passei a costura aqui dos dois lados. Aí, fica o acabamento desse jeitinho, tá vendo? Agora, a gente vira aqui, ó, pro lado direito. Pensa numa capa de almofada mais rápida do que essa. Fácil de fazer. Rapidinho aí, ó. A gente faz nossas capas e a nossa casa aí fica bem decorada, bem bonita, né, gente? Olha isso aqui, que legal. Vou desvirar aqui agora e vou colocar a minha almofada pra mostrar pra vocês. E olha como que fica o acabamento, ó. Do lado de fora, um acabamento bem legal. Do lado de dentro, com a costura francesa que a gente fez. Olha que legal, gente. Uma capa aí muito rápida de fazer com acabamento perfeito. Agora, eu vou colocar a minha almofada pra gente ver como que ficou, né? E olha aí que lindeza, gente, que ficou essa capa de almofada. Olha que coisa mais linda com essa estampa natalina. Eu amei. Olha essa parte aqui do transpasso. Ficou bem legal, ó. Não fica parecendo almofada. Ele ficou bem fechadinho. Um acabamento perfeito. E pra você que tá começando a costura, use aí esse tecido, gente. Vocês vão amar trabalhar com esse tecido de gorgurinho. É bem legal. Olha isso daqui, gente. Espero que você tenha gostado. Se você quiser outras peças natalina, deixa aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês. De uma forma bem rápida, fácil. Pra gente decorar a nossa casa. Ou pra gente vender. Ou pra presentear o que vocês preferirem. Vou trazer outras peças bem lindas aqui no canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!